Para fazer então esse nosso arroz com a carne da lata, o que nós vamos precisar? Primeira coisa, a carne da lata, que é uma carne que a gente faz e conserva aqui na lata. Quer aprender como faz? Entra nesse link aqui. Aqui você vai ver como é legal, como é fácil fazer isso, uma boa maneira de você ter um produto para utilizar nas mais diversas receitas. Além dela, eu vou utilizar o torresmo, que a gente guardou também, arroz, cebola picadinha, salsinha picadinha, pimenta calabresa seca, alho picadinho e sal. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui, ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, vamos começar então. Primeiro eu vou pegar aqui os pedaços de carne aqui da lata, sem pôr muita gordura, porque o arroz não combina com muita gordura, né? No feijão, no mexido, até vai bem bastante gordura, mas no arroz não vai. Então só a gordura que vai soltar da carne, hein? Vai ser o suficiente. Para que eu faço isso? Dessa forma eu retiro a gordura e dou uma aquecidinha na carne, para ficar mais fácil para eu cortar. Deixa ela aquecer um pouquinho aqui, soltando a gordura. Enquanto isso eu vou cortando o torresmo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse torresmo, eu vou cortar para poder dar uma fritadinha nele. Ele fica duro assim quando a gente guarda, mas assim que a gente frita ele amolece rapidamente. Vou cortar o torresmo e vou picar a carne também. Agora eu vou pegar também os pedaços de carne, ó. Eu vou cortar. Quem gosta de pôr ele grande assim no arroz, põe. Eu vou pôr ele mais cortadinho. Até legal eu cortar essa carne aqui para vocês verem que perfeição que ela está, ó. Olha que delícia que está a nossa carne da lata. Carne de porco, de um modo geral, que a gente tirou, fritou e guardou para conservar na lata. Vou cortar toda ela. Bom, já piquei a carne no torresmo. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou deixar a gordura bem quentinha e vou dar aquela última fritada que a gente precisa dar no torresmo. Para ele voltar a ter crocância. Isso aqui eu vou fritar até ele ficar crocante novamente. E, ó, nosso torresmo, ó, rapidamente por urucô. Então eu vou pegar ele, ó, já vou coar. Essa gordura eu volto aqui. Não toda. Porque aqui agora, ó, já vou dar uma fritada na carne. E continuar o preparo do nosso arroz. Ó. Está aí a carne, já está frita, já está num ponto bacana. Vamos lá. Cebola. Eu gosto bastante de cebola nesse arroz. Alho. Pimenta calabresa seca. Isso aqui agora eu vou dar uma boa refogada no fogo baixo. Até deixar a cebola e o alho dourados, mas sem queimar. Ó, o que a gente já tem aqui, ó. Bem fritinha a carne. A cebola e o alho. Por que eu digo bem fritinha? É legal fritar bem fritinha, porque isso aqui agora vai sofrer um processo de cocção com água. A gente vai pôr o arroz e aí vai pôr a água aí dentro. Então vamos lá. Nosso arroz. Sal. Vamos dar uma boa refogada nesse arroz agora. E água para cozinhar. E agora vamos aguardar até o arroz ficar cozido e soltinho. Enquanto isso acontece, se inscreve no nosso canal e receba todos os nossos vídeos. É só clicar na nossa logo aqui. Bom, gente. Secou a água. Está soltinho. Levemente úmido ainda, ó. Ah, ele vai acabando de secar. O arroz sempre vai acabando de secar, tá? Mas o importante é você pegar um grãozinho e ver qual é a textura, tá? Já está bacana. Nunca se esqueça que ainda tem o calor residual, que é quem acaba a cocção. Aqui agora, ó. Vou desligar o fogo. Vou pôr salsinha e cebolinha. Cheiro verde, que nesse caso aqui realmente é utilizado com fartura nesse tipo de prato. O cheiro verde é utilizado com bastante fartura, sabe? Faz parte do prato mesmo. Da textura, da cor, do aroma e do sabor. Não é só pegar um bem batidinho e salpicar. Não é pegar e colocar para valer, para fazer parte mesmo. Comida caipira? Comida caipira. Comida colonial. Deliciosa. E vamos aqui, ó. Pôr na travessa para apresentar para vocês. Só falta, então, ó. Salzinho aqui do torresmo. E vamos arrumar o torresmo aqui de um dos lados do nosso prato. Belíssimo prato. Conteúdo histórico. Entretenimento gastronômico. Porém, com muito sabor e muita substância. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chefe Taíco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau